A festa é boa, quando tem povo tirado no pandeiro e no gazar Vem ver o tirador, tirar o povo, fazendo o povo no corpo se balançar A festa é boa, quando tem povo tirado no pandeiro e no gazar Vem ver o tirador, tirar o povo, fazendo o povo no corpo se balançar Música 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 Música